Bom dia, professora! Opa, meu amor! Como é seu nome? Opa, tudo bem? Meu nome é Natália, professora! Hum, Natália! E aí, Natália, tudo bem? Oi, tudo bem, graças a Deus! E aí, Natália! Beleza, Natália? Olha como tu é novata, boy! Tu não deve conhecer a escola direito, não, tá ligado? Então, se tu precisar de alguma ajuda, quiser saber onde é que é o banheiro, o estacionamento, onde é minha casa... Tô brincando! Mas sério, qualquer ajuda assim, pode pedir a mim que eu te informo! Tá bom, obrigada! Oxe, cocota, meu irmão! Pede ajuda a mim, meu irmão! Pede ajuda a esse tabacudo, não! Isso é um donzelo, não sabe de nada, não! Natália, né? Natália é teu nome, né? É, Natália! Natália com H! Natália, aí tem um H do T! Eu acho que é isso! Natália! Que nome lindo, Natália! Igual a você! Ai, obrigada! Pera aí, pô! Vocês tão tudo secando a novata, pô! Ei, cocota, não liga não, pô! Porque eles são tudo assim, não pode ver uma novata que já cai em cima, dando em cima, pedindo pra beijar, é mesmo assim! Eu tô percebendo! É, pô! É fogo! É, pô! É fogo! Eu entendo, tá ligado? Deve ser desconfortável pra tu! Hum! Até que tu é diferente deles! Tu não... Tu não deu em cima de mim ainda, na verdade! É, cocota! Mas e aí? Tu tá solteira? Só foi eu falar! Deixa pra lá! Tu é igual aos outros, mesmo! Puxa, pera aí, cocota! Eu sou igual a eles, não, pô! Eu sou diferente! Eu sou mais gostoso! Vixe, Natália! Tás perdida, meu irmão! Tás procurando o quê? Só me perguntar que eu te informo! Oi, tudo bom! Eu tô procurando banheiro! Tô perdida que eu já andei pra lá! Andei pra lá! Não achei o banheiro ainda, não! Tô procurando banheiro! Tu é tabacuda, meu irmão! Olha o banheiro aqui, pô! Acredito aqui o banheiro! Ai, meu Deus! Na minha frente! Obrigada, viu? Obrigada! Caramba, véi! Que menina linda da miséria! Eu acho que eu tô conseguindo conquistar ela, meu irmão! Eu vou conquistar ela! Eu vou dar um beijo na boca dela sem pedir! Ela que vai ficar afim de beijar minha boca! Eu sou esperto! Olha, obrigada por me informar onde é o banheiro, tá bom? Ei, Natália! Eu vi que tu conheceu o banheiro ali! Eu vi tu saindo do banheiro! Agora que tu conheceu o banheiro! Tá na hora de conhecer minha casa, né? Vamos na minha casa quando largar? Não, obrigada! Não quero não! Misericórdia! Ei, cocota! Vou te mandar logo a real! Vê se vou te mandar o pacorreto! Tu vem cá me dar um beijo! Não, obrigada! Mas eu não quero não! Tá bom, obrigada! Ei, cocota! Deve ser chato que só miséria, né? Toda hora o povo pedindo beijo! Beijo, abraço, beijo! Pedindo teu número, teu Instagram, né? Deve ser chato, né? É meio complicado! Ei, novata! Vou te mandar real, véi! Tu é solteira, meu irmão! Tu vai me negar um beijo! Pera aí, cocota! Na moral! Meu irmão, véi! Não encosta muito nela, não! Tá vendo que a pirra não tá afim de falar contigo? Xuxi, xuxi, xuxi! Nem perto da pirra eu tô pra encostar nela, tabacudo! Encosta nela, não! Encosta nela, não! Tu tá trabalhando de segurança pra ela! Agora é miséria! Não interessa, cacete! Não interessa, pitoca pequena! Sai daqui, cacete! Oxi! Na moral! Como é teu nome? É Vitor, né? Oi, Vitor! Obrigada por me defender a lei, tá bom? Ei, novata! Tu não sabe, véi! Deixa eu te contar! Eu sonhei que eu tava na escola Entrava na minha sala A menina mais linda do mundo Ai, meu Deus do céu! Que tabacudo! Aí, quando essa menina entrava na escola Ela olhava pra mim Fazia mesmo assim, ó Piscava o olho pra mim Ai, meu Jesus! Que menina de tabacudo! Aí, cocota! Ela era muito linda, véi! Muito linda mesmo! Aí, eu fui me beliscar Pra acordar do sonho Quando eu me belisquei, cocota! Não era sonho, não! Era tudo real! Nossa! Que cantada maravilhosa! Tô apaixonada! Ainda bem quando é esse homem, viu? Porque eu não tenho paciência, não! Se eu fosse a mulher, oxi! Eu dava uma tapa na cara dele Na cara dele, não! Eu dava uma tapa na cara de tudinho! Oxi! Eu tô dizendo a você! Olha, Vitor! Tu foi o único Que não ficou dando em cima de mim, sabia? É, né? Eu fui o único Que não deu em cima de tu! Mas é porque é chato, né? Pô, é chato Todo mundo dando em cima A pessoa fica sem privacidade, né, cocota? Verdade! É fogo! Mas é isso, né? É o preço de ser novata! Vou ter que me acostumar Com essa escola aqui, né? Eu tô quase odiando Todo mundo já! Eita, cocota! É mesmo? Mas tá odiando eu não, né? Eu sou legal! É sério! Eu tô falando sério! Porque todo mundo quer roubar Beijo meu Só quer me beijar Ninguém chega pra perguntar Sobre minha vida Conhecer minha história Saber de onde eu sou Isso ninguém quer saber É, cocota! É complicado! Só tu que chegou Pra me informar Até o banheiro E em nenhum momento Me pediu beijo Tu merece um beijinho Eita, cocota! Sério, meu irmão? E aí? Será que rola um beijinho da gente? Tu merece! Vem cá! Coxinha! Coxinha! Tá, menino? Primeiro dinheiro, né? Aqui, meu irmão Você não sabe Que toda vez eu pago Uma noite de frescura Eita, miséria! Meu irmão, vai Essa cocota é roda de escova Só pode, meu irmão Ela não tá na escova certa não Ela já viu como é que ela é linda Ô, menino! Tu vai querer a coxinha, não, né? Ostia, que caceta de coxinha, meu irmão Quero saber de coxinha, mochi Isso aqui é mais importante E aí, cocota! Oxi, calma, meu coração Eu não vou te roubar, não Eu falei isso contigo É, cadê? Tem o que aqui nessa miséria? Eu tô na escola Maria Safadinha Pera aí, cocota Maria Safadinha Oxi, é aqui mesmo Maria Safadinha Agora aí, meu irmão Tu tem certeza que vai estudar aqui mesmo? Tu tem certeza que vai estudar aqui mesmo? Tem, por quê? Oxi, porque, meu irmão Pô, é muito linda Pra estudar aqui Toda a diretora daqui Parece que pega as minhas no inferno Sai selecionando aqui Essa aqui é mais fria que a outra É uma mais fria que a outra Nessa escola, meu irmão É por isso que eu não tô acreditando, tá ligado? Que tu vai estudar aqui na escola, tá ligado? Cocota, tu é linda demais, meu irmão Que miséria é aquilo ali O que é que aquela periguete Tá conversando com o Pitoco? Ela, ela Essa Kinga mal chegou na escola Ela acha que ela é o quê? Tá abraçada Conversando com o meu crush Xiii, meu irmão E aí, Armin? Qual ficou mesmo? Tu quer o quê aqui, Doni? Oxi, o que foi, menina? Eu quero conhecer É novato Eu quero virar amiga dela Eu sou uma pessoa amigável Ô, minha irmã Essa piada é muito chata Vai, cocota Depois não se fala, Vi Vou chegar Oi, novata Tudo bem? Oi 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 Olha, vem cá Eu vou te mostrar como é que funcionam as coisas por aqui Tá certo? Aquela ali, Pitoco Ela é meu crush E esse aqui é o meu território Tá bom, mocinha? Você não pode chegar assim achando Que é a rainha da cocada preta não, tá bom? Ele já tava fazendo simpática Simpática com o cacete Simpática com o cacete Pitoco é safado Pitoco beija até uma pedra se ver no chão Se a pedra ficar olhando pra ele Deixa ele ser assim, garota Aqui é o meu território Meu território Se você chegou achando que vai abalar Só porque você é bonitinha e é filha de papai Saiba que tem uma aqui mais gostosa que você Agora, tchau Eu entro, né, louca? Ai, menino Que namorada, minha irmã? Não namoro não Ah, não, tô doida que apareceu ali Aquela de cabelinho enroladinho Ah Oxi, arminha, minha irmã Não namoro com ninguém não Tava com o namoro com as meninas A gente teve um... A gente teve um lance no passado aí, mas... Um lance que foi até bom, mas... Mas é passado, tá ligado? Agora eu tô vida nova E aí, pô? E tu é solteira? Sou Tá solteira? Uhum Oxi, aí, ei Tem como eu pegar meu... Vou pegar meu celular ali pra adicionar com o número Pra gente ficar conversando a pisar Não, não, não Não, é rápido Eu só vou conversar contigo A gente vai conversar sobre coisa de tarefa Corre de escola Vou pegar o celular lá Vim rapidão, pera aí Pô, tu é nova aqui, né? Eu nunca... Nunca te vi por aqui, não Estudo aqui há três anos já Sou Tu é nova, né? Pô, que massa, véi Eu acho que tu vai ser nova na minha família também Porque agora eu tenho certeza que eu vou casar contigo Olá, copota Moça do número Aqui Que desgraça, cocota Eu mal comecei a namorar com ela Eu já levei Gaia, meu irmão Tu vai levar pipoca agora, pi... Bom dia, bom dia Bom dia, posso entrar? Vamos lá, turma Silêncio Silêncio desse cacete Cala a boca Pra quem já me conhece Cala a boca nessa merda Pra quem me conhece Sou professora Cláudia Sou professora de matemática Tudo bem, alunos Fruta que caiu A professora Cláudia A melhor do Brasil Fruta que caiu É, professora Cláudia É a melhor, pô É a melhor professora da escola Cala a boca, menino Vê que menino falso Fala que só da professora Quando a aula acaba Mete pau nela Fala que a aula dela é ruim Que ela é chata Rapaz, como é que é a história? É verdade isso? É isso aí, professora Eu falo o mesmo Gente Ei, Natália Tu tá comendo merda, meu irmão É não, professora É não, pô Mentira de Natália Eu vou jogar esse livro Na tua cabeça A vi tabacuda Meu Deus Mas rapaz Eu não sabia que vocês Eram tudo assim Falsos Ele fala que a senhora É feia Não lava o cabelo Mentira, meu irmão Bora, miséria Bota o tome na cabeça Bota, bota a boca Cê tá, bota a boca Hora de brincar Hora de brincar Não quero saber disso mais não Beleza? Vejamos aqui Que temos um novato na sala Tudo bom, meu amor? Oi, professora Bom dia Cala a boca, gente Cala a boca Eu tô rindo de quê Do menino Eu rindo de ser palhaço Ele tá fazendo alguma graça Mas você tá rindo Respeito, por favor Na minha aula Ei, galera Ei, galera Dá moral, dá moral Não rir do pirra não Despenso aí Despenso aí não é pra rir do pirra não Tenho respeito, pelo amor de Deus Meu amor Me desculpe, tá bom Meu amor Me desculpe Aqueles alunos aqui São tudo mal educados Então vamos lá Vamos conhecer o novo aluno Gostei muito de você Você pareceu uma boa pessoa Como é seu nome, meu amor? É, meu nome Meu nome, ele É Meu nome mesmo O O nome É Pera aí Oxe, meu amor O pirra não sabe nem o nome dele Para fazer O menino menino Gente, pela boca Gente, cala a boca Com vocês rindo do menino Nem eu conseguia falar meu nome Cala a boca, pelo amor de Deus A conversa aqui é eu e o menino É É o nome O nome mesmo Assim, o nome O primeiro nome O nome completo O apelido O apelido Porque É É Como que a É que nem a identidade Ai, que pirra Pessoal, pelo amor de Deus Pessoal, mais respeito Para o novato Por favor Meu amor, quero saber Seu nome Como é que sua mãe Ele chama? Como é seu nome? O nome completo O nome só O nome normal Assim Primeiro nome Primeiro nome Não O nome Certo? Meu nome é Vitor Pronto, olha aí Vitor O nome dele é Vitor Quem quiser falar com ele É Vitor O nome dele Tá bom? Não é novato não Não, não Quer dizer Meu nome é João Vitor João, João Vitor João, João Vitor João Tem um João aqui João Vitor Meu Deus do céu Assim você complica também Né meu filho É Vitor ou João Vitor Nesse cacete? João, João Vitor Meu nome mesmo Assim é João Vitor Primeiro nome que é Vitor Não, quer dizer O segundo nome é Vitor Primeiro nome é João Como é que for para falar O nome todo é João Vitor Mas Tem gente que me chama de Joãozinho Tem gente que me chama de Vitinho Mas pode me chamar de João Vitor Assim João Vitor é o nome completo, né? Não, não, não Meu nome completo não é João Vitor Não Meu nome normal é João Vitor É João Vitor Meu nome completo é Vitor Santana de Melo Vitor Santana de Melo É o que menino? Não era João agora Não, meu primeiro nome é João Vitor João Vitor Meu primeiro nome João Vitor Pode me chamar de João também Como também pode me chamar de Vitor Mas meu nome completo não tem João não Meu nome completo é Vitor Santana de Melo Vixe meu irmão Vai te lascar tu e teu nome João Vitor João Vitor vai te lascar tu, João Vitor, teu pai, tua mãe Ai meu Deus do céu, e você estudava onde? João Vitor, João Vitor, João Vitor, João Vitor Santana de México Ah, dane-se teu nome, eu quero saber teu nome não Tu estudava onde, meu amor? Eu estudava, eu estudava lá na favela da Mó Ai meu Deus do céu, gente, para, ele tá com vergonha, é normal Primeiro dia de aula do menino, todo mundo rindo da cara dele Ei, meu irmão, tu é burra, cacete Ela quer saber o nome da escola antiga que tu estudava, pô Não lembra onde a escola ficava não, vê que bicho donzé Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal, pare de rir do menino, ele tá com vergonha Meu amor, eu entendo, meu amor, Vitor, João Vitor, João Vitor, Vitor, tanto faz Eu entendo, primeiro dia de aula como novato, eu entendo, eu entendo, não se preocupe não Ah, é o nome do colégio, né? Ah, pensei que era outra coisa É, é, colégio, colégio é do Candário Furico É do Candário Furico Pronto, pessoal, olha aí, já conhecemos o ano novo, Vitor, João Vitor, tanto faz Pode chamar ele que ele vai responder, né, meu amor? Pronto, estudava no colégio aonde, da Favela da Morte, é do Candário Furico, é isso? É isso aí Agora eu vou pegar meu piloto da coordenação pra começar a aula, pera aí Ei, carcinha, ei, meu irmão, ei, meu irmão É, miséria, é contigo que eu tô falando, tu é surda? Que foi? Como tu é novato, eu já vou te explicar como é que funciona aqui na escola, tá ligado? Olha, e as minhas periguete, aquele clever é o nerd, eu sou que mando na escola, tá ligado? Eu mando na escola, o que eu peço pra galera fazer, a galera tem que fazer por mim, senão eu... Eu peço muito porrada Eu tô quase eu não murno a espirrar, velho, tu não fala nada não, hein, pô? Tu tem boca pra quê? Pra que eu tenho boca, é pra que eu tenho boca Eu tenho boca pra beijar tua mãe Eita caceta Eu achei que tu meca a história, velho, tu não faz eu puxar minha arma aqui não, velho Pronto, gente, eu votei, todo mundo abrindo no caderno de matemática Miserável, meu irmão, tu tem sorte que a professora votou, miséria Senão eu dar um murno na tua cara aqui, Otávio, que vai ficar com a cara toda troncha Miserável, falou da minha mãe, vem que cabra safado, primeiro dia de aula Mãe, nem fogo, eu vou mostrar pra ele quem é que manda na escola Ei, Vitor, ei, Vitor, João Vitor, João Vitor Santana, João Vitor, miséria, novato, ei Quando tu largar, vai pra casa correndo, bici Oxe, por que eu vou pra casa correndo, essa tabacuda? Por que, cacete, no teu primeiro dia de aula, tu mexeu com a pior pessoa que poderia mexer? Mateus, Mateus é bandido e conhece o bocado de matador Então melhor tu ir pra casa correndo Pronto, pessoal, então é assim que se resolve essa conta, entenderam? Entendi, professora Entendi, entendeu, merda nenhuma Ah, menina, toda vez que tu fala que entendeu, chega na hora da prova, tu tira dois Oxe, professora, que implicante é com a minha cara Tô dizendo pra senhora que eu entendi Oxe, eu vou tirar dez nessa prova, cacete Oxe, professora, entendeu, merda nenhuma Essa tabacuda, meu irmão Se tu entendeu o que foi que ela acabou de explicar Fala aí pra nós Oi, Mateus, por acaso você é professora que eu saiba seu nome é Mateus e não professora Cláudia Então vamos lá, Natália, o que foi que eu acabei de explicar Ah, professora, tu falou sobre as contas aí Que dois mais dois é quatro Ah, sei não É, Natália, mais uma vez, você não sabe de merda nenhuma Será possível, pessoal, que ninguém presta atenção Ninguém sabe o que eu acabei de explicar aqui nesse cacete Professora, se isso não for incomodar muito A senhora tava explicando sobre a expressão numérica Nossa, Vitor, João Vitor, Vitor, João Vitor João Vitor, São Adriano e Melo Ah, dane-se teu nome Tá vendo, pessoal? Novato aqui, ó Primeiro dia de aula Botando pra lascar em vocês, tudinho Muito bem, Vitor Continue assim, Vitor, João Vitor Pessoal, esse foi o primeiro dia de aula Acerto O rapaz, miséria Ei, novato, esqueceu tua bolsa Isso aí foi pra tu aprendia Nunca mais falar da minha mãe, tá Legado, não é comédia Se lascou Beijo, chame, miséria Meu Deus do céu, eu te falei, cacete, que era pra tu ir pra casa correndo Não me escutou, se lascou Na página 44, tá mostrando pra vocês aí, basicamente, o que eu tô explicando Quando tem uma célula, que a célula se junta com outra célula É isso que acontece, tá entendendo? Então assim, gente, o nosso corpo, o nosso corpo não é meu corpo, seu corpo, seu corpo, não Qualquer corpo, qualquer corpo do mundo é composto por várias células Tem que ter células, se não tiver célula, não tem corpo E além de ser composto por muitas células, o nosso corpo também é composto por muita água É tipo assim, na faixa de 70% do nosso corpo é composto por muita água, tá entendendo, Gabriela? Isso, gente, que é muito importante beber água Ei, miséria, meu irmão, tá vendo não? Ai, meu Deus do céu, o que foi, Matheus? Oxi, professora, meu irmão, a senhora não tá vendo eu com a mão levantada, não, é? Eu vi, Matheus, eu vi sim, você levantando o braço, o que foi? Oxi, mas é fogo, né? Oxi, eu tenho uma dúvida Vai, meu filho, fale qual é a sua dúvida É, então, minha dúvida assim, professora, é, eu queria saber, a senhora terminou o casamento, foi? Oxi, menino, mas vem, vem, o que é que isso aí tem a ver com a aula? Tem nada a ver com a aula, não, eu quero dúvidas sobre a aula, minha gente, sobre a aula Foca na cassena da aula Não, é porque toda vez que a senhora vinha da aula, tinha uma aliança na sua mão, agora não tem mais Eita, professora, levou chifre, foi? Menina, o que que levou chifre, menina? Para com esse assunto, vamos focar na aula Ei, meu, meu, peraí, pô, tá lembrando a professora do ex dela, ela vai ficar triste Pô, calma, professora, não precisa ficar triste, não Menina, eu não tô triste, não Eita, professora, fica triste, não, mulher Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu, a PC, você Ai, meu Deus do céu, graças a Deus Eita, professora, tá solteira, meu irmão, eu ainda tenho chance Bom dia, bom dia, bom dia, segundo ano, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, porra Vamos que vamos, vamos com tudo hoje, família Hoje eu vou passar os assuntos da prova, beleza? E eu pergunto aqui, não quer calar Vocês fizeram o trabalho que eu passei semana passada? Acho que trabalho Trabalho? Oxi, que trabalho, passou trabalho nenhum, não Oxi, minha irmã, e o professor tá comendo merda, meu irmão? Não passou nada, não Ai, passou nada, não Eu acho engraçado, galera, é que vocês acham que pode me enganar, né? É claro que eu passei, Cassi Professor, eu fiz o trabalho Ai, alguém falou alguma coisa aí? Letícia Você não passou nada nenhum, professor Ah, tá bom, então, se Letícia falou, tá falado, eu acho que eu tô confundindo com a outra turma Então, galera, vamos começar com uma conta bem básica aqui, beleza? Vamos lá, 4 mais 4 igual a 9, certo? Certo Certo o quê, Felipe? Certo o quê? Claro que não tá certo, né, meu irmão? Ó, gente, na moral, eu perco a paciência com vocês Ó, e cadê aqui que eu não tô vendo? O Caio, o Caio já chegou? É esse, quem é esse tabacudo? Ó, gente, Caio? Caio, Caio, professor, o senhor falou Caio mesmo? C, A e O, Caio de masculino, Caio de menino? É, rapaz, Caio, é que me avisaram aqui que... Me avisaram aqui que hoje ia ter um aluno novato aqui na sala O professor, que novato é esse, hein, professor? Ele é gostoso Ele é bonito Oxi, 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 ô, pai, ô, pai, meu irmão Essas meninas aqui da sala é tudo safadinha Você não pode ver um novato ficar se jogando em cima, tudo quenga Não é, meu irmão, não é Essas meninas ficam tudo safadas pra cima de novato Deixa eu pegar esse novato Eu dou um pau nele, um pau do cacete eu dou nele É, pode crer, eu ajudo Opa, 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 opa Ninguém vai dar pau em ninguém, não Que brincadeira é essa, rapaz? Ninguém vai bater ninguém aqui nessa merda, não Ai, ai, meu Deus do céu Professor, ele tá com inveja, professor É, professor, ele tá com inveja porque a pitopa dele é pequena É, bora mesmo É, professor, vai aí, professor Se for não, pode, pode E tu tá rindo de que, miséria? Que a tua também é pequena, que eu já vi Pô, você tá aqui no meu lugar? Bom dia, bom dia, bom dia Ei, meu irmão, que bicho bonito da miséria, meu irmão Ei, meu irmão, ele é muito gato, meu irmão Ele é gato demais Por dois segundos, assim, dois segundos Eu fiquei com vontade de agarrar ele, meu irmão Que onda do cacete Eu também, meu irmão, tu não viu não? Eu dei até meu lugar pra ele Eita, menina, primeira vez na vida que entra um novato bonito Não é, menina, eu tô chocada Olha, e aí, eu volto, vai Ai, menina, tem isso não Quem pega, pegou Tá bom Bora, 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 bora começar a aula Bora, bora, bom dia É, Caio, né? Caio É, meu nome é Caio Boa, moleque Então, Caio, vem só Eu sou o Luciano, professor de matemática, beleza? Espero que você goste muito do pessoal aqui da sala É o pessoal que gosta de bagunçar Mas é o pessoal legal, né? Então, Caio, seja muito bem-vindo à escola polivalente Entre a burro, sai da mente Pô, professor, valeu, valeu, velho Obrigado, obrigado aí Então, galera, como eu falei a vocês Hoje eu vou passar o assunto da prova da semana que vem, beleza? Então começa basicamente a... Ah, 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 ah Intervalo! Tá vendo? É por isso que eu vou pedir demissão Para, menina Oi, teu nome é Caio, né? Opa, e aí, beleza? Olha, tu é solteiro? Pô, mas sou não, sou não Eu tenho namorada Ah, entendi Tu namora Mas eu não tô nem aí pra ela Mas tu sabia? Olha, foi muito lindo Eu não vou devolver, não, irmão Não vou devolver, não Eu peguei a meu agora A espacete é meu Ah, ahm Dá licença aí, meu irmão Ai, meu Deus do céu O que foi? Meu irmão, tu não tá escutando, não É, eu quero conversar com o pirraia aqui, meu irmão Sai daqui, menina Hum, que saco Pô, irmão, qual foi? Que merda é essa aqui? Não se fala assim com uma moça, não Não se fala assim com uma moça, não Não se fala assim Não se fala assim com uma moça Meu ovo, meu irmão Meu irmão, boy Tu tem cheiro Tu tem cheiro de condomínio De apartamento De menino criado com vó Com mamãe e papai Alisando a cabecinha, sabe? Menino de condomínio Menino de prédio Tá ligado? O que é que tu tá fazendo aqui nessa escola, meu irmão? Não posso fazer nada, parceiro Vai ter que me aturar por aqui Eu também não queria estar nessa escola, não Tá ligado? Foi porque eu reprovei de ano E meu pai me colocou aqui Agora eu entendi Agora tudo faz sentido, né? O filho riquinho Ficou em recuperação Aí o papai botou na escola de pobre Como castigo, né? Entendi agora Oi, foi isso aí que aconteceu Então, demorou Olha, vem só Eu vou ser um cara legal contigo Só porque eu te achei bonito Por dois segundos só Dois segundos eu te achei bonito Depois eu te achei feio Eu te dou dois dias pra tu sair dessa escola Dois dias Vixe, começa a contar a partir de agora Ai, ai, que bicho engraçado Tá escutando, né, meu irmão? Dois dias, dois dias Eu acho melhor tu se apressar Vixe, que o tempo tá passando Se passar três dias Tu não estiver estudando aqui ainda O pau vai comer, meu irmão Vai comer, o pau vai comer Ai, ai Eu não vou sair, não, parceiro Eu sinto muito Como é que é, meu irmão? Ai, ai Irmão, pessoal Vou te dar o papo na moral, tá ligado? Vou te dar só um aviso Essa galera aí, da escola Eu não sou igual a eles, não Vixe, diferente deles Eu não tenho medo de tu, não Esse pirra tá comendo merda É, Cleitinho, vem cá Segura meu salveio aqui, na moral Segura meu salveio aqui nessa merda aí Segura aí, segura aí, meu irmão Tu sabe por que tu tá baixando, não, meu pirra? Não, eu vou te mostrar agora Não seja por isso Ainda bem que eu fiz três anos de aula de luta Bom, meu irmão Eu achei que o menino de condomínio não sabia brigar Não, meu irmão